É muito bonita, não te vou dizer, é muito bonita, mas há muito trabalho por trás desta taça aí. O gol da glória eterna do Palmeiras nasceu aqui na Fazenda Coutos 3, no campo do Realce. Aquele campeão ali, tenho saudade de estar ali, né, porque foi de lá que eu vim, né, minha essência, minha humildade veio toda de lá, então esse menino brincalhão sempre saiu de lá, sempre foi daquele campeão ali, mas ali só tenho a agradecer não só ao campo do Realce, mas a todos que de lá da minha comunidade lá que torceram por mim até hoje. Dentro de campo, ou se não vai na técnica, vai na raça, jogar com alma e coração. Sabes que eu acredito que no futebol tudo é possível, eu vi o River Plate a carregar as garrafas de champanhe para festejar a passagem à final, porque acreditavam que iam passar à final, eu vi, eu vi com os meus olhos. Eu lembro do Breno com seis anos, o Breno já fazia coisa diferente de menino daquela idade, com a bola. O sonho dele era jogar na equipe de forte, na equipe de primeira divisão e Deus ressaltou isso, que ele foi para o Palmeiras. E aí eu chego no Palmeiras e com muita dificuldade em adaptação, sofri bastante críticas, né, muitas pessoas falaram que eu não ia durar três meses aqui. Amstel, todos unidos pela mesma paixão. Vem pra comigo, geração.